E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez aqui de Rio Preto, obra do bairro Sete Sul. Estamos aí no início das obras, nosso material já está postos aqui. Mas antes, pessoal, vou trazer esse vídeo para vocês de orientação, de orientação aí para os profissionais, para o consumidor e referente às responsabilidades de cada um numa obra, responsabilidade do cliente, responsabilidade do azulejista, responsabilidade da indústria de piso e da indústria de argamassa. Esse vídeo é bem interessante para você que está sempre aí vendo embates na internet sobre uso de ferramentas, uso de materiais, sobre indústria de cerâmica, sobre a proposta do azulejista dentro da obra, o que o azulejista pode e não pode fazer, qual a responsabilidade do cliente. Então, esse vídeo vai abordar um pouco de cada coisa. Inicialmente, deixo claro para vocês que o cliente dessa obra aqui, que contratou a gente, é super parceiro, permitiu a gravação dos vídeos aqui, uma coisa importante também. Se você é azulejista, tem canal no YouTube, tem redes sociais, quer manter suas redes sociais atualizadas, sempre peça autorização para o seu cliente para gravar os vídeos, beleza? Bom, pessoal, mas a questão hoje aqui é o seguinte, responsabilidades de cada um na execução da obra. Primeiro, responsabilidade do cliente. A responsabilidade do cliente, pessoal, é... O cliente é quem vai morar na casa, O cliente é quem compra o material, quem compra a argamassa E o cliente é quem contrata o azulejista Então, a responsabilidade do cliente, pessoal, é entender o que pode e não pode ser feito na obra E autorizar, é de responsabilidade do cliente autorizar tudo o que vai ser feito na obra Mesmo quando ele já foi orientado sobre uma determinada situação Exemplo, a caixa do material exige assentamento mínimo conjunta de 2 milímetros Aí o cliente pede para o azulejista Azulejista, eu quero que faça conjunta de 1 Aí o azulejista fala para ele assim Olha, senhor cliente, eu posso até fazer com 1 Eu consigo fazer com 1 e posso até fazer com 1 Mas fique o senhor sabendo que Se eu diminuir a junta de assentamento O senhor pode vir a perder a garantia do produto Porque a fábrica de piso garante o produto assentado com as normas certas E com o assentamento com a junta determinada na caixa Se o cliente aceitar a diminuição da junta Entenda, cliente, você, que você é responsável A partir desse momento Pela execução do serviço naquele padrão Que foge do padrão da caixa Do padrão do fabricante Então aí passa a ser sua responsabilidade o assentamento Se vier a dar algum problema no futuro Não precisa nem acionar a fábrica de piso Porque quando o técnico da indústria cerâmica Chegar na sobra e ver que a junta é diferente Da junta indicada na caixa Ele não vai nem fazer a visita Ele vai virar o susto embora Então, entenda Cliente, se você que está vendo esse vídeo For cliente, entenda A sua responsabilidade é Autorizar ou não o azulejista A fazer determinado serviço Fugindo ou não das normas de assentamento convencionais Dado o fabricante, etc Outro fator Uso da argamassa O cliente acha caro a argamassa AC3 Para assentar o porcelanato Ele pergunta para o azulejista Mas a gente não consegue fazer com a C1 A C1 cola O azulejista fala Olha, não é a argamassa indicada para isso Aí o cliente fala assim Não, mas meu amigo fez na casa dele Nunca soltou Vamos fazer O azulejista fala assim Beleza A gente vai fazer Vamos assinar um termo de responsabilidade Se esse piso soltar Eu não vou vir refazer o serviço não O que vai arcar com prejuízo é você Porque você que é o dono da casa Está autorizando eu fazer assim Então se você, cliente, comprar argamassa inadequada Para o tipo de piso que você tem A responsabilidade é sua Você já fique ciente disso Que a responsabilidade de autorizar o serviço executado É sua Só autoriza o azulejista a fazer o serviço Se for de acordo com esses padrões Se você que é o cliente Quiser mudar os padrões de assentamento convencionais A responsabilidade passa a ser sua Beleza? Agora vamos falar da responsabilidade dos azulejistas A responsabilidade do azulejista, pessoal É seguir os padrões de assentamento da BNT Seguir os padrões indicados pelo fabricante de argamassa E do fabricante de piso Então você que é azulejista profissional Você sabe O piso tem que ter uma colagem mínima de 80% Mínima, pessoal, de 80% Se você passa aquele cordão de 15mm Desencosta a peça no chão Ele está colado 50%, certo? Por isso nas caixas Nas inscrições da caixa Vou mostrar isso para vocês depois E a norma BNT também A norma NBR A norma NBR Ela exige, pessoal O uso do arraste No assentamento Passa o cordão Coloca a peça Arrasta Por quê? Quando você arrasta o piso Você faz os cordões se encontrarem Esses cordões Encontrando eles vão garantir A maior aderência da argamassa E você vai aumentar A área de aderência da argamassa De 50 Que é o cordão único assentado Para 70, 80, até 90% Até 100% Se for dupla colagem Então Isso é responsabilidade sua Fazer o assentamento De acordo com as normas De acordo com os fabricantes Orientar o seu cliente Cliente A caixa pede junta de 1,5 Pede junta de 2 Você está querendo diminuir Ó A argamassa não é essa aqui A argamassa indicada é a C3 Você comprou a argamassa errada Então O azulejista Tem essa prerrogativa De orientar o cliente A responsabilidade sua Antes do serviço começar Orientar o seu cliente Do que pode ser feito E do que não pode ser feito A partir do momento Que você orientou o cliente O cliente não acatou As suas sugestões E quer fazer do jeito Que ele determinar A responsabilidade passa para ele Mas se você Diminuir por conta própria A junta do piso A responsabilidade é sua Se o seu cliente Não foi consultado Você diminuiu a junta do piso A culpa é sua Se você pedir Uma argamassa Inadequada para o seu cliente E o cliente comprar Sem saber A culpa também é sua Então por isso É importante Se especializar É importante Obter mais conhecimento Sobre as coisas Pesquisar Hoje tem muita Muita informação Na internet Para você Que é azul Beleza Beleza pessoal Agora vamos falar Da responsabilidade Da indústria cerâmica Pessoal Toda a especificação Da indústria cerâmica Está na caixa Tá Ela determina O que pode ser feito O que não pode ser feito Aqui ó As letras são miúdas Não vai dar para vocês verem Tá Mas aqui ó Eu frisei bem claro Aqui para vocês Ó Uma polêmica Muito comum Entre os azulejistas Uso de nivelador Ou não uso de nivelador A caixa do piso É clara Ó Uso de nivelador De piso Ó Tá vendo Eu vou ler para vocês aqui ó Sobre niveladores Só sobre esse tema Tá pessoal A caixa da Porto Belo Ela diz o seguinte Você pode fazer o uso opcional Do nivelador Em certas situações Em certas situações O uso é obrigatório Então pessoal Aquela galera que fala assim Ó Isso aí não é ferramenta Isso aí Seguinte A Porto Belo está dizendo aqui O seguinte Cliente Você que é cliente Em certas situações O uso é obrigatório Se o azulejista não usar Nesse caso E der um problema no seu piso Não adianta nem chamar assistência Então Nesse caso O uso obrigatório de niveladores Em caso de traspassos De 16% a 50% Em peças De largura inferior A 35 cm Por exemplo De 20 por 1,20 30 por 1,80 Nesses casos É obrigatório O uso de nivelador Então Para aquela galera Que é adepta do Daquelas outras Gambiarras lá Se você é azulejista Não usa o nivelador Em hipótese nenhuma Você é averso A essa tecnologia Se você pegar um piso Se você pegar um piso da Porto Belo Com um transpasse Um piso régua Por exemplo Assentar sem nivelador Esse piso soltar O cliente O cliente chamar Assistência técnica Pediu para você seguir Na caixa Você pode perder A garantia do seu produto Você que é cliente E você que é azulejista Pode ser responsabilizado Sobre isso Beleza? Argamassa 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 é outra questão Também pessoal Muito importante Aqui nós estamos Com a argamassa Da Quarticulite Que nós vamos usar Na obra Certo? Estamos com a argamassa Da Quarticulite Vamos usar aqui na obra Podem perceber Que essa é uma argamassa Para uso interno Para porcelanato Ideal para assentamentos De porcelanato Pisos e paredes De alta aderência Para ambientes internos De alto tráfico Beleza? Qual que é a responsabilidade Da indústria de argamassa Sendo ela a Quarticulite Ou qualquer outra? Informar para o cliente Que tipo de produto Pode ser assentado Com cada tipo de argamassa Qual ambiente Deve ser assentado Em que circunstâncias Tá? Todas as especificações Sobre argamassa Estão na embalagem Assim como está Na embalagem do piso Também Se você usar Uma argamassa A seu Num porcelanato A responsabilidade Não é da impulsão De argamassa Porque a argamassa Adequada Para o porcelanato É argamassa Indicada para o porcelanato Então se você usar Uma argamassa Para cerâmica Num porcelanato A responsabilidade Vai ser Ou do azulejista Que pediu argamassa Para o cliente Ou do cliente Que comprou argamassa E pediu para o azulejista Usar Então essa questão De responsabilidades É bem clara Gente O cliente tem responsabilidade Sobre as escolhas Que ele faz O azulejista Tem responsabilidade Sobre as técnicas Que ele usa E sobre Seguir ou não As regras De assentamento A indústria cerâmica Tem responsabilidade Em entregar um produto De qualidade Dentro das normas De fabricação E passar orientações Sobre como aquele piso Tem que ser assentado A indústria de argamassa Tem a responsabilidade De informar para você Para que tipo de produto É cada tipo de argamassa E como usar Essas informações Cabe ao azulejista Gente Esse vídeo é longo É chato Mas é muito importante Tem muito debate Na internet Tem muita gente Falando abobrinha Eu sou uma pessoa séria Eu respeito a minha profissão Respeito vocês Que são meus inscritos Eu tenho que trazer As informações Para vocês De cunho informativo De cunho teórico Também Porque isso também Faz parte da profissão Aprender É sempre importante Eu estou sempre Me informando E sempre essas informações Que eu me informo Que eu Pego para mim Eu transfiro para vocês Aí no canal O azulejista Então se você é azulejista Pedreiro Se você trabalha Na área de construção Fica ligado Vai vir muito mais Informações nesse canal Tanto na prática Como na teoria também Parte teórica Da nossa profissão Também é muito importante Pessoal Mais uma vez Vou agradecer vocês Se você Quer se especializar Como azulejista Se você Está começando agora Quer aprender tudo Sobre a profissão De azulejista Do básico Até o avançado O curso azulejista É para você Fica a dica aí Na descrição Do vídeo Tem o meu whatsapp Para você tirar Suas dúvidas comigo E tem o link Do curso Para você Adquirir E já começar A estudar Fazer as aulas Com a gente Beleza pessoal Mais uma vez Agradecemos Curta Compartilhe Esse vídeo Deixe seus comentários Novos comentários Para uma nova matéria Valeu galera Um abraço Fui E aí O Música Música Aunt Música 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 Obrigado.